O bagulho é louco! Para o próximo capítulo de Boku no Hero Academia, o capítulo 197, estamos cheios de previsões aqui. No vídeo de previsões, vocês sabem, né, que é lá no Twitter que a bagaça funciona, então me segue lá. Vamos embora que teve previsão da galera do QG e do Twitter, eu tô louco pra falar ela pra vocês e comentar e formular as minhas. Vamos embora? Toca lá! Toca lá foi ótimo, não foi produção, mas vamos embora! Olha, me segue nas redes sociais, Instagram e Twitter, é lá que vocês mandam as previsões. A de Boku no Hero Academia sempre fica aberta nas sextas-feiras quando chega capítulo, beleza? E se vocês quiserem também me mandar presentinhos como esses queridos aqui, ó, de Luiz Gustavo, de Walbert, manda pra minha caixa postal que tá aí na descrição, beleza? Olha que lindo esse, velho, falando em Boku no Hero Academia, né? Que coisa mais linda! Ah, mas vamos lá! A primeira previsão é de Luiz Gustavo. Bom, no próximo capítulo, acredito que a habilidade de camuflagem da Tsuyu seja o trunfo da vitória da turma A. Afinal, não saberão qual que Quick esperar. Mas creio que, obviamente, assimilem que essa é uma habilidade da Tsuyu. É, tem lógica. Acredito que o Shinsou fará um bom uso da individualidade da Tsuyu em conjunto com seu modulador vocal, Persona Code. Realmente, eu também tô prevendo uma coisa parecida com essa, mas vamos ver a continuação das previsões do Luiz Gustavo. Também creio que haja uma limitação acerca da Quick da Tsuyu que ela pode replicar suas aparências, mas não sua voz. Mas, nesse aspecto, acredito que o Caminari seja usado como isca. Coitado, velho! Capítulo termina com o início da segunda luta. Finalmente, né, Gustavo? Porque tu já tinha aí previsto que, nesse capítulo 196 que passou, ia ter acabado a primeira, a segunda e começado a terceira. E a segunda ainda nem começou, né? E, galera, olha, eu estarei no HQPB na Paraíba, dia 16 de setembro. Cai num domingo, o evento é gratuito. Estarei no Auditório 1 a partir das 2 horas, falando de Star Wars e, posteriormente, em outro painel, ainda no Auditório 1, falando sobre produção de conteúdo. Então, não perde, comparece aí, vamos fortalecer o HQPB. A próxima é de o Albert Chaves, que mandou aí, né, olha, o desenho do The Cook. Que legal, né, vocês que mandaram os presentinhos estão aí, mandando as previsões do QG. Acredito que no próximo capítulo, o pessoal que restou da classe A execute seu plano de forma perfeita. Será que vai ser perfeito? Porque temos uma ambulância aqui discordando de você. Ó, com o Caminari Tsuyu brilhando e mostrando sua evolução. Assim como o Shinso, que pode virar o jogo a qualquer momento. Mas a classe B também tem cartas na manga e as lutas são disputadíssimas. Olha, eu gostei que tu tá falando muito em destaque pro Caminari e pra Tsuyu. Ora, galera, o Shinso, ele já tá tendo destaque e ele ainda vai ter outro destaque contra o grupo do Deku. Então, não vai faltar destaque pro Shinso, ele já tá sendo um grande pivô aí nesse arco, né. Então, tipo, eu queria muito ver um destaque maior pro Caminari, pro Koda, né. O Koda já foi preso, véi. Ó, o capítulo acaba com a classe B tendo, restando aí, dois participantes, assim como a classe A. E agora irão ter confronto final pra ver quem vai sair vencendo. Poxa, tu quer um terceiro round desse primeiro embate ainda no próximo capítulo, né. Pô, mas eu acho legal. Eu acho legal e vai ser violento, viu. E violento é quando a gente chegar nos 200 mil inscritos, pessoal. Ah, o Blue 200k, hashtag, compartilha aí com seus amigos. Vamos chegar nessa marca o mais rápido possível. Ivan Cefs. Ó, acredito que na segunda batalha a equipe B vai querer se aproveitar do Dark Shadow, fazendo um blackout. Olha, galera, bem legal isso que o Ivan Cefs falou, porque a previsão da gente na semana passada lida muito bem com o segundo embate. Tá curioso pra ver várias previsões sobre Tokoyami, o black e outro, o Kuroiro, no caso, né. E outros alunos aí, como o Aoyama, tá nas previsões da semana passada. Mas vamos ver aí o que o Ivan tem a dizer. Como o Tokoyami vai estar próximo à sua equipe, ele vai começar a atacá-los. Aí a Oyorozu vai usar suas criações pra defender seus amigos, criando escudos. O Aoyama medroso como é, vai começar a atirar os lasers pra todo lado. E eu acho que ele tá perdendo esse lado medroso dele, viu. Acertando a garota invisível, mas ela usa suas habilidades de reflexão e refração da luz pra se proteger. Laser é uma luz muito intensa. Adorei isso que tu falou, Ivan. Eu gosto muito das tuas ideias, cara. Tu manda umas ideias bem inteligentes. E tipo, o Aoyama, né, com seu feixe de luz, ele pode ser um grande duoteg, né, com a Hagakuri. Ele mandar essa luz aí pra ela e ela refletir mais potente. Vejam só! Ao ver isso, Momo manda eles repetirem, fazendo aí pequenos feixes de luz pra todos os lados. E Tokoyami recobrando o controle. Sabe o que eu ia achar legal? Que a Momo criasse algum dispositivo que dividisse o feixe de luz refletido pela Hagakuri. E que veio do Aoyama, entenderam? O Aoyama tira um laser. A Hagakuri reflete ele de maneira mais forte pra uma caixa de Pandora que a Momo cria. E através dessa caixa o feixe vira vários. Entenderam? O problema é que isso seria até uma fraqueza para o Tokoyami. Vamos ver, né? Eu quero ver aí as ideias de vocês também. Olha, galera, outra coisa. Deixa o like logo nesse vídeo. Se inscreve no canal e clica no sininho. É através dessas atitudes que o algoritmo do YouTube entende que tu gosta do Albuo e sempre tá te notificando. Beleza? Luan Sauer! Manda aqui, ó. O capítulo começa com a explicação das novas habilidades da Tsuyu. Volta pra prova. Aí usando as habilidades combinadas da Tsuyu com as do Shinsou. A turma A consegue capturar tanto o Shishida quanto o Rin. Mas o truque deles acaba não funcionando na Shiozaki que com suas linhas captura os três alunos da classe A. Dando a vitória pra classe B nesse primeiro embate. Começa a segunda disputa com a Momo já bolando um plano de ação que eles irão seguir. Gostei dessa parte da Momo. E que pena, né? Você ver a turma A perdendo. Mas eu quero que a turma A venha com as derrotas. Eu queria que... São cinco embates ao todo, né? Eu queria que fosse 3x2 pra turma B. Pra gente ver que eles são fortes também. Apesar dos alunos da turma A terem enfrentado e estarem sempre enfrentando adversidades no campo profissional. A turma B também tá evoluindo ao mesmo passo que eles. Sabe? Eu acho que isso é importante de se mostrar. Vinicius Feltz de Faria. Inicialmente será revelado que Shinsou e Kaminari não estão disfarçados de Tsuyu. Mas apenas cobertos com a secreção expelida pela Tsuyu. Fazendo com que os três companheiros fiquem com o mesmo cheiro. Eu acho que é isso que o Kouhei ele quis indicar na sua quadrinização mesmo, né? Totalmente. Causando essa confusão no olfato do Shishida. Que é muito apurado. Kaminari consegue eliminar facilmente o Shishida. Gostei desse facilmente. O Kaminari precisa de um destaque. E ele eliminando o Shishida facilmente, né? Torna ele muito útil. Porque o Shishida é muito overpower. E Shinsou toma controle de Shiozaki. Dando a virada pra cima da classe B. Encerrando a partida rapidamente. Shinsou não ficará feliz com seu desempenho. O capítulo se encerra com o início do segundo confronto. Achei massa isso. Matheus Cosme. As três Tsuyu se aproximam da equipe da turma B. Uma delas fala com a voz de Kaminari. E o adversário responde. Porém era o Shinsou pra confundir o inimigo. E ele fica hipnotizado. Muito bom, Matheus. A mulher das plantas fica hipnotizada. Kaminari ativa seu poder no Homem-Fera. Ficando restando apenas o que protege a prisão. Que é o Ryu. Aquele que tem, né? Tipo uma roupa de herói meio que chinesa. Desculpe caso minha previsão não tenha sido boa. Foi ótimo, amém. Ah, o Blue dos Antiskar. Gostei aqui que já tá usando a hashtag. E agora vamos para as previsões do Twitter. Caio Carbone. Creio que o Correio vai desenvolver mais a habilidade do Koda. Ele foi inutilizado muito fácil. Vai mostrar algum golpe supremo que ele tenha criado. Por exemplo, como conseguir chamar algum animal ancestral no subsolo. Ou controlar alguma espécie do fundo do mar. Se foi viajada, sorry. Olha, foi um pouco viajada pelo que tu planejou para o Koda. Eu acho que ele pode fazer uma coisa dessa no futuro. Controlar grandes animais. E acredito que pra controlar grandes animais. Isso requer mais esforço aí da sua individualidade. Ele precisa estar sempre praticando naquele método que vimos no acampamento. Quando os vilões chegaram lá, etc. Que raptaram o Bakugou. Lembra? Que eles estavam exercitando suas individualidades. Tal qual na academia a gente exercita os nossos músculos. Para as fibras se reconstruírem e tal. Mas eu realmente concordo contigo. Que é uma pena o Koda não ter tido muito destaque. O cara já foi preso. Eu não acho que ele vai poder fazer mais alguma coisa. Porque quem tá preso tem que ficar naquela. Eu acho que ele não pode mais reagir. Já perdeu e pronto. Já tá fora da luta. Então é mais ou menos isso que eu acredito. Olha, galera. Eu queria dar um recado pra vocês também. Que algumas pessoas sempre me pedem pra eu ensinar o método que eu desenho. Eu tenho o meu quadrinho, o Labassura. E eu quero preparar uma série de vídeos pra vocês. Mas enquanto isso não acontece. Eu tô querendo aqui divulgar um curso de desenho. Que tá aí na descrição. Então vejam se vocês querem fazer esse curso. Pra ir adiante. Me digam os resultados. Beleza? É um curso que eu tô indicando aqui particularmente. Dei uma pesquisada pra suprir essa necessidade de vocês. Sophie também manda aqui as suas previsões lá no Twitter. Acho que as três Tsuyu são os três membros do time da classe A. E a Tsuyu passou aquele muco no Kaminar e no Shinsou. Pra confundir o olfato do Shishida. Pois é. Eu acho que eu interpretei mal na análise sexta-feira. Por isso que é importante sempre o diálogo com vocês. Nos comentários do YouTube. No Twitter e tal. Nas previsões. Porque aí a gente vai moldando e melhorando nossas análises. A Shiozaki vai ser enviada pra enfrentar as três props. Será derrotada pela turma A. Shinsou vai usar a voz dela contra A1B. Boa. Porque a galera, né? O Shishida e o Ryu podem pensar que a Shiozaki venceu. Quando vê eles são manipulados aí. Muito massa. Sumelié de pão de queijo. Muito bom o nome do cara lá no Twitter. Kaminaria em especial vai ter sua revanche contra a Ibarra. Shinsou e Tsuyu conseguem enganar a Ibarra quando ela tenta atacar as três Tsuyus. E o Kaminaria consegue usar o pointer pra causar um dano na garota das vinhas. Jurota não pode se transformar por um tempo e é capturado. Gostei que tu colocou uma limitação na quick do Shishida, né? O Jurota Shishida, o homem fera. E seria legal o Kaminaria ter essa revanche, como tu falou, né? Ele pendeu fácil pra ela no Festival de Esportes. E seria legal ele dando a volta por cima com inteligência, com poder, né? A gente quer ver isso do Kaminaria. Ele é um queridão, sempre querendo ser amigo de todo mundo. E é isso, pessoal. Essas foram as previsões para o próximo capítulo de Boku no Hero Academia. Lembrando que esse capítulo 197 chegará sexta e será analisado na própria sexta. Sábado temos o episódio 60 analisado de Boku no Hero Academia também. Beleza? Então eu conto com vocês, me seguem nas redes sociais. Até a próxima. Aê, meus queridos! Nesse vídeo aqui embaixo, ó, tu descobre como ajudar o AllBlue a evoluir e de quebra entrar para o QG, aquele grupo do Facebook em que eu interajo com todo mundo. E confira também um dos últimos vídeos aqui do AllBlue. Dá o play aí, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal e clica no sininho pra não perder nada. E aí, meus queridos! E aí, meus queridos! E aí, meus queridos!